Na cidade de Patinga, um adolescente de 17 anos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil pela suspeita de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Durante patrulhamento, os militares visualizaram um indivíduo em uma bicicleta no bairro Cidade Nobre. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou fugir. Após uma abordagem, dentro de uma bolsa térmica que o jovem levava, os policiais apreenderam oito barras de maconha, três tabletes do mesmo entorpecentes, três papelotes de pasta base de cocaína, uma balança de cerca de R$ 400.